Eu vejo os sonhos, eu vejo a saudade de você, saudade de você, saudade de você, o futebol de viver, é uma manada e vem embora amanhã, é uma manada e vem embora amanhã, é uma manada e vem embora amanhã, é uma manada, é uma manada e vem embora amanhã, é uma manada e vem embora amanhã, . 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